Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil. Você pode perguntar para quem você quiser, quem está bebendo mais, se é um homem ou uma mulher. Na pesquisa que eu fiz, todo mundo bate o pé, o homem ficou pra trás, quem bebe mais é a mulher. Bebe, bebe, como bebe essa galera, só não bebe ela tinha, porque não passa na guerra. Bebe, bebe, como bebe essa galera. Quando ela queria, sempre disse não, hoje que eu quero ela não me quer. Alô Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, um abração do Sampaio e o Marcelo Teodoro. Bebe essa pai. Deus te abençoe meu filho. Só no... Vai, só no cotovelo. Rapaz, tá criando calo já. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Nós já entramos cantando copo de papel. Copo de papel. Hoje está na moda copo de papel, né? Porque copo descartável já não está podendo ter mais em alguns lugares, né? É copo de plástico. O cara falou pra mim assim, você não falou nada ainda? Estou falando então, começando o programa. Ah, tá. Estamos aí, né moçada? O cara falou pra mim, canta aquela moda de vocês que fala, quando eu queria, ela disse, não, eu falei, não, é o contrário. Quando ela queria, ó. Você aí que pediu comer assim. Quando ela queria, sempre disse não. Hoje que eu quero, ela não me quer. Tá aí, tá vendo? É desse jeito que é o negócio da moda. E aí, quem que vai comer? Isso aí eu não sei se é bom. Isso aí é o negócio da quarentena, né? Mostra. Vamos começar cantando? O que você vai cantar? Sampaio, vem pra cá. Amigos de bar. Teodoro Sampaio. Amigos. Meus amigos de bar. É hora de ir. Não dá pra ficar. Queiram me desculpar. Eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular. Ela está com saudade. Morrendo de vontade. Querendo me amar. Suspende a saideira, por favor, vou tomar uma dose de amor. Se meu amor. Se meu amor me chama. Se meu amor me chama, lá vou eu. Me embebedar de amor. Cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção. Amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor. Seu corpo tem calor que me aquece. Seu beijo me enlouquece, mata de paixão. Sustende a saideira, por favor, vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama. Se meu amor me chama, lá vou eu. Me embebedar de amor. Cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção. Amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor que me aquece. Seu beijo me enlouquece, mata de paixão. Antes de falar da Botânica Brasil, meu amigo João Geraldo. Agora temos que... É isso aí, Teodoro. Tranquilo. Bom dia, Brasil. Agora de máscara. Hoje é lançamento aqui. É lançamento aqui, ó. Você que adquirir qualquer produto da Botânica Brasil. Qualquer produto. Sim. Foi lá, comprou. Vai ganhar essa linda máscara. Que na verdade é até um souvenir. Com assinatura. Tá aqui, ó. Com autógrafo do Teodoro Sampaio. Tá aqui, ó. Essa máscara linda. Super bem feita. Né? Que é pra gente se proteger desse mal. Que tá acontecendo, infelizmente, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, todas as pessoas que adquirirem qualquer produto da Botânica Brasil, vai ganhar uma linda máscara. Você que é fã do Teodoro, tem até uma frase aqui de uma música, que é sucesso total. Quando a saudade aperta, liga pra ela. Mas fique em casa. É isso aí, gente. 0800 724 2288. Né, Teodoro? E se a dor no joelho, no braço, qualquer tipo de dor, atacar, ó, quando a dor aperta também... Artiflex, 0800 724 2288. Bom, as primeiras 50 pessoas hoje, também, eu vou dar de brinde a camiseta do Teodoro Sampaio aqui, tá? Aí, João, vamos mostrar. Maravilha. Tá aqui, as primeiras 50 pessoas que me darem e comprarem, vão ganhar. Além da máscara, vão ganhar uma linda camiseta. As primeiras 50 pessoas. Agora, depois das 50, máscara pra todo mundo. É isso aí, gente. 0800 724 2288, Brasil. Ligue agora. Ô, João, a minha tá mais baixa. Não acredito. Ah, a minha tá 91, cara. Ô, tá, parabéns, velho. Aqui, ó. Parabéns, Glicoervas, Botânico Brasil. É isso aí, Brasil. Gente, 1 milhão e 200 mil unidades já vendidas nesse país inteiro. Que coisa boa. Isso dá muito orgulho pra você e pra mim. Você que é o pai desse produto, você sabe disso, que nós desenvolvemos com muito amor, muita tecnologia pra você nivelar a sua glicose. Meu amigo, minha amiga, consulte o seu médico. Tome o nosso Glicoervas, que é 100% natural, não tem contraindicação. Tome antes das suas refeições e nivele tranquilamente a sua glicose. Um produto que já tá aí com esse sucesso total, cinco anos de vida, mais de um milhão de unidades vendidas, trazendo benefício pra você, que sofre tanto com esse mal perigoso, silencioso, que é o diabetes, né, Teodoro? 0,800. 724-2288. E a Botânico Brasil agora fez mais. Lançou a nossa loção diabética, que é um produto também 100% natural. Pra você, meu amigo, minha amiga, que é diabético, você sabe, você tem problema de ressecamento de pele. Tá aqui, um produto de alta tecnologia pra te ajudar e muito no ressecamento da sua pele. Liga 0800-724-2288. 0800-724-2288 e adquira o seu Glicoervas, né, Teodoro? E tem presente, CD novo do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro. E o super lançamento do Marcelo com as melhores dele. Que bonito, velho. É isso aí, liga Brasil, 0800-724-2288 e nivele a sua Glicose. Estamos aguardando a sua ligação. Você está sofrendo com artrite, artrose, arteriosclerose? Não sofra mais. Pega o telefone, ligue agora e conheça o Artiflex CT2 da Botânico Brasil. Esse suplemento alimentar 100% natural que vai tratar essa inflamação, fazendo com que as suas dores diminuam diariamente e você volta a ter mobilidade, né, não é, Teodoro? Eu lembro que você sempre reclamava de uma dor no joelho. Você que é atleta... Exatamente, eu corro, pratico corrida de rua e infelizmente aos 36 anos fui diagnosticada com artrose nos dois juízes. Perdi a mobilidade, viu, Teodoro, completamente. Não conseguia levantar do carro, não conseguia subir uma escada, mas graças a Deus, já fazendo uso do Artiflex há mais de dois meses, eu estou assim, ó, ótima, pratico as minhas corridas, tenho uma vida ativa e absolutamente normal. Corre para o telefone e comece você também o seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânico Brasil. Ligue agora. 0800 724 2288. Repita o telefone. 0800 724 2288 e vamos para a promoção. Para 100 primeiras ligações agora na central de atendimento, esses dois presentes. CD novo do Teodoro Sampaio e só sucesso do Marcelo Teodoro. Corre para o telefone, aproveite essa promoção. Comprou o Artiflex, ganhou esses dois presentes. Para você ir de casa, voltar a ter uma vida móvel, né, movimentando o tempo inteiro, sem dores nas articulações, né, Teodoro? Ligue agora, Brasil! Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio e você de todo o Brasil participando com a gente, nossas redes sociais, né. Tá bombando aí o pessoal participando com a gente, né. Muito obrigado a todos vocês que participam lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, mandam suas mensagens. Gostei do seu chapéu hoje, você fazia tempo que você não fazia programa de chapéu. Você deu uma chapelada boa. Vou ficar uma temporada com chapéu, viu. É, mas por quê? Promessa, o que que é? Não, é... Ele tá pensando o que que ele vai falar. É que é, é... Qual é, lá vai ser a minha resposta. Eu tô, né, eu sei a cabecinha dele, como é que funciona. No caso da velha. Ah, eu tô sabendo. Vamos mandar um... A gente tá ansioso aí pra voltar aos palcos, né. É. Mas a gente tem que sempre fazer aqui, porque no povo não pode esquecer. Então, pessoal, ó. A gente está aguardando aí as determinações aí pra que possa voltar a ter os shows, os espetáculos, enfim. Ver o povo na frente batendo palco. Isso, então você já pode ligar pra Nilda aí, ó. É 11 982518855. Fala com ela. E eu acho que a partir de setembro nós já começamos a trabalhar aí. Agosto, né. Se Deus quiser, em nome de Jesus, porque o negócio tá... Alô, Paulo Adorno. Nosso abraço, viu, lá em São José dos Pinhais. Meu amigo neto em Curitiba. O Ilha, lá na cidade de Santa Catarina. Canoinha. Canoinha. Canoinha, Canoinha. Ele, a Natália. Um abraço, viu. E o Kiko Aless. Kiko Aless, lá em... É parceiro da... Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes. O cara falou assim, você já foi lá na terra dos Quedes? O que é Quedes? Não, é Faxinal dos Guedes, rapaz. Alô, Orival Siriano, lá em Goiânia, com as Irmãs Freitas. Um abraço pra todos vocês. Sabe quem que manda o WhatsApp e assiste, vê tudo que nós põe e tal? E diz que não perde um programa. O Alexandrão, lá em São Paulo. Ah, o Alexandre, meu sobrinho. Isso. Gente, o Ross que me falou. O Alexandre se amou ele pra gravar pra gravar um dia. Ah. Demorou um dia em tempo pra chegar no pagamento do Alexandre. Beijo lá pro Alexandrão, pra... Tia Nidio, Tio Figueiredo, Amarilse, o Leitão, o Davis, né? Ah, todo o povo lá, né? Alô, Vandal, em Santa Catarina. O Cordeiro. Cordeiro. Cordeiro, um abraço, viu? Tá bom? Cordeiro, um abraço pra ele. Vai ter um beijo, Cordeiro. Vamos trazer música? Vamos. Vamos trazer a música de trabalho do Marcelo Teodoro na moral. Baixa a guia, que é uma moda muito boa. Arquivos Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não pôr pra fora a saudade que tá aqui dentro Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não pôr pra fora a saudade que tá aqui dentro E tá doendo Tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás E tá doendo Tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até passa mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até passa mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não pôr pra fora a saudade que tá aqui dentro Cansei da lei do piscio Cansei da lei do silêncio Eu não paro enquanto eu não pôr pra fora a saudade que tá aqui dentro E tá doendo Tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás E tá doendo Tá doendo demais Ela foi embora e me deixou pra trás Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até passa mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Eu vou ficar aqui bebendo até passa mal Montei um botequim no fundo aqui do meu quintal Aqui eu sofro, eu choro, eu grito e ninguém me tira nem a pau Na moral Na moral Alô Brasil, eu quero conversar com todos vocês que tem problema de ansiedade Ansiedade é o seguinte Nos dias de hoje ela tá presente na pessoa Qualquer um de nós Boleto vencendo Não sei o que mais vencendo Todo mundo vencendo As coisas vencendo Tá tudo quanto é banda O cara fica com ansiedade Falta de dinheiro Eu tenho um amigo que ele falou Rapaz, o que que eu faço? Tem que pagar apartamento Tem que pagar automóvel O financiamento não sai Como é que eu vou fazer? Ansiedade Se resolve com Tripto Relax É um produto da Botanic Que veio pra ajudar você Na grande ansiedade do povo Fala Patrícia É isso mesmo né gente Falar mais o que? A gente sabe que a ansiedade está aí É o mal do século sim De cada cinco pessoas Pelo menos duas Tem sintomas de ansiedade Não consegue controlar aquela tristeza Que entra dia, sai dia e tá triste Tá baixa astral Não sabe mais o que fazer Pega o telefone Ligue agora mesmo Pra Botanic Brasil E conheça o Tripto Relax É um tratamento com quatro cápsulas Diariamente Você vai fazer o seu tratamento Todos os dias E você vai ter uma melhora significativa Logo depois da primeira semana de tratamento Como? Por quê? Porque o Tripto Relax Da Botanic Brasil Tem o triptofano Ele vai auxiliar o seu organismo Pra que você tenha mais ânimo Mais disposição E convença E definitivamente Consiga né Combater Esse transtorno de ansiedade Que é tão triste né gente A gente sabe o tanto que é triste E a gente não encontra a saída Mas com a Botanic Brasil Você encontrou a saída né Teodoro? Olha Eu tava com ansiedade Quantos shows cancelados Agora com esse aqui Eu fiquei bom demais Dejeitado Então Olha Não nego Pago quando puder Então você aí de casa Tá esperando o que? Comece agora mesmo O seu tratamento Com o Tripto Relax Da Botanic Brasil 0800 724 2288 Pagamento em 6 vezes No seu cartão de crédito A entrega é grátis Pra todo o Brasil E pra 100 primeiras ligações Agora tem presente né Teodoro? Cê de novo Do Teodoro Sampaio Do Marcelo Teodoro Corre pro telefone 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Juliana Você Vai me dar uma explicação Eu vejo sempre falar Que acima do peso O tal do peso pesado Tem levado muita gente né? Tem Só pra você ter uma ideia Teodoro O excesso de peso Ele mata anualmente Mais de 300 mil pessoas E aí a gente fica se perguntando né Mas o que é que leva a pessoa Que está acima do peso a óbito? Normalmente Teodoro São os problemas que são gerados Por conta da gordura abdominal O infarto é um Isso mesmo A gordura visceral Que é essa gordura aqui A gordura amarela Que está localizada na sua barriga É ela que vai entupir as veias Do seu coração E causam o infarto Então anualmente Mais de 300 mil pessoas São levadas a óbito Por conta do excesso de peso E a gente está aqui pra ajudar você Que já viu que o seu corpo Que a sua saúde está em risco Por você estar ali 5, 10, 15, 20 quilos Acima do peso Se você está sofrendo E precisa emagrecer Pra cuidar da sua saúde Que na verdade Teodoro É o nosso bem mais importante Porque tem gente Que não toma providência Exatamente Você está esperando o que minha filha? Você passa a mão no telefone E liga agora Que a gente vai ajudar você A emagrecer Uma média Preste atenção hein De um quilo e meio por semana Já imaginou em uma semaninha de uso Você secar um quilo e meio na balança? Para tudo que você está fazendo E liga já no 0800 724 2288 Tratamento aqui ó É saudável Não tem contra indicação Não é medicamento 20 anos no mercado Testado e aprovado Por milhares de brasileiros E a gente vem pra ajudar você A emagrecer Com desconto Com promoção Imperdível Não é mesmo Teodoro? O LA, o Seca Barriga O famoso Seca Barriga Não precisa fazer teste Já deu certo Exatamente É só ligar e aproveitar a promoção Que o Teodoro vai te passar agora O CD novo do Teodoro e Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro Com todos os seus sucessos também Não é sorteio É pra quem ligar já As 200 primeiras ligações Garantem os dois CDs de presente Vão garantir um super desconto Não vou te falar nem quanto é Porque eu quero que você ligue 0800 724 2288 E vou parcelar suas compras Em até 6 vezes 6 juros em qualquer cartão de crédito E não paga frete Isso mesmo É por nossa conta Então corre pro telefone 0800 724 22 88 Ligue agora Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Tá com frio? Você tá com frio? Não é mês de junho né É? Mês de junho é frio Ah tá certo Ah essa semana que vem agora Dia 12 de junho Você não sente frio Não é É que nós estamos batendo queixo aqui Mas não é nada não É dia dos namorados viu Dia 12 o pessoal aí né Dia dos namorados Dia dos namorados É Pessoal Eternos Eternos apaixonados Não sei o que que fizer com a gravação do namorado É Ó vamos mandar Eu quero mandar um abraço pro Eric lá da Nativa FM lá de Jacarezinho O Marcelo Teodoro participou lá da live deles lá Um abraço pra ele Pra Letícia Coimbra Ê Letícia Cantando bem Barbardade Deus o livro Letícia E a Bia Sosseck também A Bia Sosseck tocou com a gaita lá Rapaz do céu Um abraço pra eles lá Muito obrigado pelo carinho Foi um sucesso realmente Um abraço pra você viu Eric? Vai voltar a churrascaria se Deus quiser já Vai? Todo vazio Alô presidente Prudente, Guaíba Um abraço pro Carlão, pro Altaíba Todo mundo lá Estão esperando Ter autorização Acho que já abriu já Vamos mandar um abraço pra um grande amigo nosso lá em Minas Gerais Que faz especial com o Teodoro Sampaio Marcelo Teodoro O Arailton Alves e Júnior Lá em Divinópolis Isso Divinópolis Um abração pra ele lá Tem os programas de rádio A gente sempre tá tocando as nossas músicas Um abraço pra ele lá Um abração pra ele Pra mamãe Dona Aparecida Um abraço Um beijão pra todos aí Tá bom? Quem mais aqui? Você já falou Hoje você não falou do O pessoal lá de Apiacás, né? O Ayrton O Ayrton O doutor Ayrton Que visita as fazendas Médico veterinário Precisar um caboclo bom Pra mexer com boi É com ele mesmo Cuidado do gado Da fazenda Um abraço pro meu amigo Russo Lá no Paraguai E o cantor Fabian Sempre tão curtindo o programa Todos os Brasiguai Lá aqui No Paraguai Ferve A rede de vida lá Que o trem Manda um alô pro chanceler em Montenegro Chanceler em Montenegro Eita O chanceler tá com uma barba agora? Você viu? É Tá barbudo? Não é implante não, né? É implante de barba que ele fez? Não sei Ele tá barbudo A barba tá me olhando com uma cara Que eu não sei Que é a intenção dela Eu vi um cara barbudo Falei com ele É um canhão Um artista também Falei A barba Você não usava Ela falou Agora só corta Quando voltar Mandar um grande abraço Pra todo o pessoal lá Que você tá falando Que vai voltar as churrascaria O Carlão da Daguaí O Altair O Pim lá em Uberlândia Abração pra eles lá O Cuco lá em Brasília Esses dias nós fomos lá na casa Do Carlão comer um ovo Um ovo frito Tava eu e o Zói Verde Ah tá É lá na casa do Carlão O Jorge do Gramadão Nosso abraço Fabiano Um abraço pra vocês aí Trazer moda Aí lá em Lá em Lain Gramado Na Gramado Ao meu amigo Sadir De Lázari Lá da Zelão Flascaria Eita Abração pra vocês aí Duduca e Dalvão Duduca e Dalvão Cantando agora Nego, 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 nego Segura Amigos Eu, eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me entreguei Me entreguei Amor em minha vida Pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou os sonhos meus Ah, de amor Ah, de amor Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar desse fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito a nave no espaço Num pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços Eu, eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua Ah, e você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou os sonhos meus De amor Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços Pra remontar meus pedaços De amor chorei 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 Como eu chorei De amor chorei 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 Estou falando com o melhor produto Que a gente indica para todo o Brasil Para o diabetes O cara que é diabetes tem que usar esse produto aqui Gricoervas Olha, vai nivelar Realmente a sua diabetes Você vai ficar satisfeito E o João Geraldo Mais uma vez comigo aqui Pra falar desse produto Da Botanic Brasil É isso aí, Teodoro Parabéns Botanic Brasil É isso aí Obrigado Teodoro Obrigado a todo esse Brasil Que consome o nosso produto Que indica o nosso produto Teodoro, na história da Botanic Nós nunca tivemos Tanta indicação Num produto Como nós temos No nosso Gricoervas E olha Muitos glicêmicos Pediram pra gente No Instagram No telefone No 0800 Pra que a gente lançasse Uma loção Certo? Pra combater o que? Pra combater A pele ressecada De quem tem o diabetes Que não é mole né Teodoro? Quer ver? Vamos pôr um pouquinho aqui Aí Pôr um pouquinho aqui Pôr um pouquinho aqui Nós que sofremos com esse mal O que que acontece? Você vai passar A loção E a sua pele ressecada Vai ficar Uma maravilha Tranquila Você passa duas vezes por dia É suficiente Pra que você Trate esse problema Da pele ressecada O nosso produto aqui O Gricoervas Com a nova fórmula Que vai o feijão branco Sabe por que não? Tem um negócio lá no feijão branco Que chama Faziolamina Ele reduz a absorção Do carboidrato No seu intestino Você come macarrão Você come pão Quem que não gosta de comer isso aí? E ajuda demais E aí tá aqui dentro Amigo 0800 724 2288 Ó vamos chamar o seu Antônio Pra ele fazer uma Alô seu Antônio Elias Vem pra cá É isso aí Faz 15 anos Faz 15 anos que eu tenho lutando aí Com essa glicemia minha E agora faz dois anos já Que eu tô tomando o Gricoervas E tá me fazendo um bem danado Eu gosto de tomar uma cervejinha Gosto de comer umas coisas diferentes Né? Graças ao Gricoervas Tenho mantido a minha diabetes 95 90 Sabe? Posso até fazer umas extravagâncias Porque antes eu tava mantendo ela aí Mantendo 160 170 Né? Agora faz dois anos que eu tô Adquiriu o produto E tá só me fazendo bem Glicoervas Eu recomendo Depois desse depoimento bonito Seu Antônio Elias Que ele gosta de falar do Glicoervas Porque já está usando Mais de ano Exatamente Agora nós temos uma super promoção aí CD novo do Teodoro e Sampaio E o novo do Marcelo Teodoro Que tem o O negócio do Boteco Do Boteco Que bom Boteco 0800 724 2288 Comprou Levou Esse super sucesso Do Marcelo Teodoro E do Teodoro e Sampaio 0800 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Você que está em casa Assistindo o nosso programa Você que tem dores nas pernas Dores no joelho Dores em geral Artiflex Resolve tudo isso Poliana Sem sombra de dúvidas Ele vem pra ajudar você Você que sofre com dores Nas juntas Já não sabe mais o que fazer Já não tem tanta disposição Pra se movimentar Porque é muita dor Não é mesmo Teodoro? É verdade Dói pra levantar Dói pra sentar Dói pra andar E aí você acaba Você acaba se tornando indisposto E a gente está aqui pra ajudar você Porque você não precisa Viver assim Querer ficar deitado Sentado Não precisa A tua vida está aí passando E a gente tem que aproveitar Não é mesmo? A solução está aí Exatamente Uma solução saudável 100% natural Que vai agir onde precisa Na inflamação Ou seja Se você tem dores nas articulações É porque está inflamado E o Artiflex vai combater a inflamação De uma forma 100% natural Preste atenção nesse recado De uma cliente muito especial nossa Que teve um resultado espetacular E eu tenho certeza que você vai ter um igualzinho Pra você de casa Bom, eu me chamei de Mara Eu sentia muita dor nas articulações Encontrei uma amiga Eu reclamei, reclamei E ela me recomendou O Artiflex Eu não conseguia nem pentear o cabelo De tanta dor no ombro No pulso No cotovelo Eu tomei durante assim 15 dias Um comprimido por dia E resolveu E eu já estou assim com o resultado Que eu estou assim super admirada Eu consigo fazer as minhas atividades Minhas tarefas do lar É muito bom Eu recomendo pra você em casa Tome Artiflex Você viu só, Theodoro, que maravilha? Muito bom Gente Muito bom Passa a mão no telefone Liga você de casa que sofre com dores Como artrite, artrose, bursite, tendinite Dores nas juntas, nas articulações Não sofra mais Liga no 0800-941-7009 E aproveita Porque pra você que ligar agora E estiver entre as 300 primeiras ligações Você já sabe que vai garantir uma super promoção do Theodoro O CD do Theodoro e Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Theodoro Quer ganhar? Levar esses dois presentaços pra você E ainda garantir um super desconto Liga no 0800-941-7009 E garanta além disso tudo Frete grátis E pagamento facilitado Em até 6 vezes sem juros Não sofra mais com as dores Liga agora e adquira o seu Artiflex Da Botânica Brasil, não é mesmo Theodoro? Olha, estamos aguardando a sua ligação Na Botânica Brasil Pra você adquirir Este produto Sensacional Eu vou cumprimentar o João Geraldo E aí Theodoro Vamos tirar essa máscara aqui Bom dia Brasil Esse Brasilzão Sertanejo Esse Brasil que curte Teodoro e Sampaio E Botânica Brasil Né Theodoro? Sim E máscara pra todo mundo Máscara pra todo mundo Essa linda máscara Com assinatura Com autógrafo Do Teodoro e Sampaio Pra quem adquirir Qualquer produto Da Botânica Brasil Hoje Tem duas opções Ou leva o CD Ou leva as máscaras Gente 0800-724-2288 Comprou Ganhou Uma máscara Uma lembrança Do Teodoro e Sampaio Você vai usar a máscara Autografada Do Teodoro e Sampaio Botânica Brasil 0800-724-2288 E quando a saudade apertar Liga pra ela Mas fica em casa 0800-724-2288 Liga Brasil De volta com amigos Do Teodoro e Sampaio A família sertaneja Tá reunida Curtindo em casa Se cuidem O pessoal aí Grupo de risco Fica em casa Não saia E cai assistindo Um programa novo Bebe, bebe Como bebe Essa galera Só não bebe A latinha Porque não passa Na guela Bebe, bebe Como bebe Essa galera Só não bebe A latinha Porque não passa Na guela Não bebia também E a água da máquina Que tá todo mundo em casa Vamos mandar um abraço Pro Samuel Pratinha Lá do Suco Prats Samuel, grande parceiro Suco Prats O Suco Prats Lá em casa Só tem ele Tá na sua casa também No Brasil inteiro Um abraço Vai ter uma live dele Dia 28 de junho Samuel E o Samuel Canta bem Eu vi o canal Do YouTube dele lá E o Zulinho Chega a arrepiar O pelo de Badalinga Samuel, você é parceiro de verdade Um abraço pra ele lá Todo mundo aí Um abraço pra vocês Obrigado pelo carinho E obrigado por estar Junto com a gente Olha, e vamos falar Que tá chegando em dezembro Dezembro tá aí Já estamos no mês 6 E o sítio Fins Lá de Pérola do Oeste É um dos lugares mais bonitos Que eu conheço Você passou a final de ano Rapaz Eu não fiz Sabe que eu fiz um show lá Eu sei No dia dos pais No ano passado E foi um Pensa no frio Que tava lá aquele dia Tá frio? Foi Deus o livre Mas foi bom Um jantar do dia dos pais Mas tava frio? Que nem aquele de novo O Tum que você fez Também tava frio Meu Deus do céu Mas aquele do Fins Tava pior Tava muito frio Mas foi muito bom O povo dançou E cantou E jantou gostoso Então um abraço pro Fins Lá pra E outra coisa Ele tá fazendo Uma reforma geral Que a gente Ele falou Vocês não vão conhecer Porque tá mais bonito ainda Vou mandar um abraço Pro Cuiabano e Doradense Lá em Rondônia O Cleve Serafim Meu amigo Grande locutor Wagner Maravilha Lá em Caçu No Goiás Um abraço pra você meu irmão Sempre tá tocando nós lá também Vamos trazer Quem que vai cantar agora? Lourenço e Lorival Chega que a moda boa Amigos Nosso acervo cultural Tem carro, viola e carreiro O Brasil na tradição Será sempre o pioneiro Não podemos esquecer Não podemos esquecer Meu amigo companheiro Que o nosso carro de boi Rodou o país inteiro Estampando a evolução Estampando a evolução Do progresso brasileiro Viola, carro e carreiro Carreiro, carro e viola Saudade do pai João Carreiro, carro e carreiro Carreiro, carro e carreiro Carreiro, carro e viola Saudade do Tião Carreiro E do nosso cancioneiro Foi o maior viola Que o Brasil não se consola No carro ficou o rastro No carro ficou o rastro No carreiro, amizade Na viola o seu timbre No cantado, na saudade Nos bois ficaram estampas No museu da eternidade No pai João, nas histórias Na sala da faculdade Na sala da faculdade No dia ficou a obra Na sua voz, majestade Viola, carro e carreiro Carreiro, carro e viola Saudade do pai João Que a gente não controla Viola, carro e carreiro Viola, carro e carreiro Carreiro, carro e viola Saudade do Tião Carreiro Que do nosso cancioneiro Foi o maior vioreiro Que o Brasil não se consola Poliana, você vai me dar uma explicação Eu vejo sempre falar Que acima do peso O tal do peso pesado Tem levado muita gente, né? Tem Só pra você ter uma ideia, Teodoro O excesso de peso Ele mata anualmente Mais de 300 mil pessoas E aí a gente fica se perguntando Mas o que é que leva a pessoa Que está acima do peso a óbito? Normalmente, Teodoro São os problemas que são gerados Por conta da gordura abdominal O infarto é um Isso mesmo A gordura visceral Que é essa gordura aqui A gordura amarela Que está localizada na sua barriga É ela que vai entupir as veias Do seu coração E causam o infarto Então anualmente Mais de 300 mil pessoas São levadas a óbito Por conta do excesso de peso E a gente está aqui Para ajudar você Que já viu Que o seu corpo Porque a sua saúde está em risco Por você estar ali 5, 10, 15, 20 quilos Acima do peso Se você está sofrendo E precisa emagrecer Para cuidar da sua saúde Que na verdade, Teodoro É o nosso bem mais importante Porque tem gente Que não toma providência Exatamente Você está esperando o que, minha filha? Você passa a mão no telefone E liga agora Que a gente vai ajudar você A emagrecer Uma média Preste atenção, hein? De 1,5 kg por semana Já imaginou Em uma semaninha de uso Você secar 1,5 kg na balança? Para tudo que você está fazendo E liga já No 0800 724 2288 Tratamento aqui, ó É saudável Não tem contraindicação Não é medicamento 20 anos no mercado Testado e aprovado Por milhares de brasileiros E a gente vem para ajudar você A emagrecer Com desconto Com promoção Imperdível Não é mesmo, Teodoro? O LA, o seca-barriga O famoso seca-barriga Não precisa fazer teste Já deu certo Exatamente É só ligar e aproveitar a promoção Que o Teodoro vai te passar agora O CD novo do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro Com todos os seus sucessos também Não é sorteio É para quem ligar já As 200 primeiras ligações Garantem os dois CDs de presente Vão garantir um super desconto Não vou te falar nem quanto é Porque eu quero que você ligue 0800 724 2288 E vou parcelar suas compras Em até seis vezes Sem juros em qualquer cartão de crédito E não paga frete Isso mesmo É por nossa conta Então corre para o telefone 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Via São Garcia Diminuindo distâncias Aproximando pessoas Triplo Relax Da Botânica Brasil Para você que sofre de ansiedade Quem que não está com ansiedade As coisas vencendo É pagamento que tem que fazer Para todo lado Acabou de ficar meio nervoso Com ansiedade Olha E a Botânica lançou esse produto Para você e sua família Fala Patrícia É isso mesmo Você aí de casa Que está naquela tristeza frequente Não consegue dormir Perde até aquele ânimo Para namorar Viu Teodoro Porque não tem disposição Não tem cabeça Está sempre ansioso Está sempre com aqueles sintomas Asinhas de depressão E aí não consegue mesmo Ter um minutinho para você E é por isso que a Botânica Brasil Desenvolveu o Tripto Relax Ele vai fazendo um tratamento No seu organismo De uma forma 100% natural Te devolvendo mais ânimo Mais disposição No seu dia a dia Corre para o telefone E adquira agora mesmo Tripto Relax É o único suprimento alimentar 100% natural Com a base de triptofano Que vai trazer mais ânimo Mais disposição Corre para o telefone Porque basta tomar Quatro cápsulas por dia Todos os dias Que com uma semana Você já começa a perceber Toda melhora no seu organismo E adeus ansiedade Adeus ansiedade Vem ser feliz você também Corre para o telefone E liga agora 0800 724 2288 Para as primeiras 100 ligações Que ligarem agora Tem presente O CD do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E o do Marcelo Teodoro Corre para o telefone Brasil 0800 724 2288 Ansiedade já era Ô João A minha tá mais baixa Não acredito A minha tá 91, cara Ô Tchau Parabéns, velho Aqui, ó Parabéns, Glicoervas Botânico Brasil É isso aí, Brasil Gente 1 milhão e 200 mil Unidade Já vendida Nesse país inteiro Que coisa boa Isso dá muito orgulho Pra você e pra mim Você que é o pai desse produto Você sabe disso Que nós desenvolvemos Com muito amor Muita tecnologia Pra você nivelar A sua glicose Meu amigo, minha amiga Consulte o seu médico Tome o nosso Glicoervas Que é 100% natural Não tem contraindicação Tome antes das suas refeições E nivele tranquilamente A sua glicose Um produto Que já tá aí Com esse sucesso total 5 anos de vida Mais de um milhão De unidades vendidas Trazendo benefícios Pra você Que sofre Tanto com esse mal Perigoso Silencioso Que é o diabetes Né, Teodoro? 0,800 724-2288 E a Botânico Brasil Agora fez mais Lançou a nossa Loção Diabetic Que é um produto Que é um produto Também 100% natural Pra você Meu amigo, minha amiga Que é diabético Você sabe Você tem problema De ressecamento de pele Tá aqui Um produto De alta tecnologia Pra te ajudar E muito No ressecamento Da sua pele Liga 0,800 724-2288 0,800 724-2288 E adquira o seu Gricoerbas Né, Teodoro? E tem presente CD novo Do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro E o super lançamento Do Marcelo Com as melhores dele Ai que bonito É isso aí Liga Brasil 0,800 724-2288 E nivele a sua Glicose Estamos aguardando A sua ligação Você está sofrendo Com artrite Artrose Arteriosclerose Não sofra mais Pega o telefone Ligue agora E conheça O Artiflex CT2 Da Botânico Brasil Esse suplemento Alimentar 100% natural Que vai tratar Essa inflamação Fazendo com que As suas dores Diminuam Diariamente E você volta A ter mobilidade Não é, Teodoro? Eu lembro que você Sempre reclamava De uma dor no joelho Você que é atleta Exatamente Eu corro Pratico corrida de rua E infelizmente Aos 36 anos Fui diagnosticada Com artrose Nos dois joelhos Perdi a mobilidade Viu, Teodoro? Completamente Não conseguia Levantar do carro Não conseguia Subir uma escada Mas graças a Deus Já fazendo uso Do Artiflex Há mais de dois meses Eu estou assim Ótima Pratico as minhas corridas Tenho uma vida Ativa E absolutamente normal Corre para o telefone E comece você também O seu tratamento Com o Artiflex CT2 Da Botânico Brasil Ligue agora 0800 724 2288 Repita o telefone 0800 724 2288 E vamos para a promoção Para 100 primeiras ligações Agora na central de atendimento Esses dois presentes CD novo do Teodoro Sampaio E só sucesso do Marcelo Teodoro Corre para o telefone Aproveite essa promoção Comprou o Artiflex Ganhou esses dois presentes Para você aí de casa Voltar a ter uma vida Móvel Movimentando o tempo inteiro Sem dores nas articulações Até o Teodoro Ligue agora Brasil Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos do Teodoro Sampaio Em nome da Botânico Brasil Gricoervas 0800 724 2288 Meu amigo João Geraldo Eu estava olhando aqui Deu uma zoiada O Zó escapou aqui Sabe quem que eu vi ali Vamos dar um abraço Para os Borrachinhas Os Borrachinhas Deve estar borrachudos Já casaram tudo Acho que tem neto já Os Borrachinhas Cantava todas as músicas Do Teodoro Sampaio Você vê Que coisa boa né Os irmãos gêmeos Quero mandar um alô Para o Osnig Guitarista Que ele sempre fala Como anda Uma hora O Leopoldo Só me dá risada Na viagem Ele é bom Para contar causa Nossa Deus Vamos dar um abraço Para o Alcindo A Tânia Lá em Bom Princípio No Orgânio Pensa no lugar Que está frio Quem manda a foto Para nós Rapaz Ele tem uma posada Também ali Lá é frio Lá de Europeia Nossa Senhora É papelada Alcindo Alcindo Um abraço Para você Mandar um abraço Para o meu amigo Silva Negri Lá em Amparo Um abraço Para ele Todo o pessoal Lá da emissora Meu amigo Ivo da Costa Lá no Rio Grande do Sul Também O Barbosinha Lá em Goiânia Sempre está mandando Aqui as coisas Para nós Um abraço Meu amigo Dionildo Do programa Balança Prudentópolis Você que até gravou Um vídeo Lá para ele Ele ficou todo Satisfeito Abração para o Paulão da Coima Também está sempre Curtindo nosso programa Lá em Dracena Todos os domingos O Paulão está vendo Um abraço Um abraço Para eles todos Lá O Tassilho Também A netinha do Tassilho Canta o Pitoco Essa música Eu vou mandar Para um rapaz Que gosta muito Do Teodoro Sampaio Do Marcelo Teodoro E é o maior divulgador Nós também Nelsinho Perereco Lá em Rondônia Em Rolândia E também O seu Taquei Você foi longe Não, eu puxei ele Lá em Rolândia No Paraná Taquei É uma marca De sofá Muito boa Eu tenho lá em casa Essa música É da Live Ah, é da Live Você gostou da Live? Eu achei muito bom Não, eu estou falando Da sua Não da minha A minha também Da mulher não Da vaca Ah, você gostou também Então tá bom Canário Malandrinho Numa versão diferente Com Gaita Uma chacuim chamada Muito boa Amigos Quem sabe canta comigo Um clássico do Tchão Carreiro Adaptado pra nós agora Sou um canário cantador O meu cantar é pra ela Oh, linha da pinta preta Nunca vi coisa mais bela Ei, morena Aquela pintinha preta Enfeita Enfeita o corquinho dela Eu sou aquele canário Das pernas amarelinhas No meio da passarada Conquistei uma rolinha Apesar de ser arisca Mas deixei ela manzinha Com tamanha falsidade Com tamanha falsidade Um gavião da cidade Oh, boa riqueza Oh, boa riqueza minha Apesar de ser arisca Aquela pintinha preta Quando o gavião Quando o gavião sai de casa Eu saio batendo asa Vou cantar no ninho dela Sou um canário cantador O meu cantar é pra ela Oh, linha da pinta preta Nunca vi coisa mais bela Aquela pintinha preta Enfeita o corquinho dela Ô, João A minha tá mais baixa Não acredito Ah, a minha tá noventa e um, cara Ô, tchau Parabéns, velho Aqui, ó Parabéns, glicoervas Botânico Brasil É isso aí, Brasil Gente Um milhão e duzentas mil unidades Já vendida nesse país inteiro Que coisa boa Isso dá muito orgulho Pra você e pra mim Você que é o pai desse produto Você sabe disso Que nós desenvolvemos com muito amor Muita tecnologia Pra você nivelar a sua glicose Meu amigo, minha amiga Consulte o seu médico Tome o nosso glicoervas Que é cem por cento natural Não tem contraindicação Tome antes das suas refeições E nivele tranquilamente a sua glicose Um produto que já tá aí Com esse sucesso total Cinco anos de vida Mais de um milhão de unidades vendidas Trazendo benefício pra você Que sofre tanto com esse mal Perigoso, silencioso Que é o diabetes, né, Teodoro? Zero, oitocentos Sete, dois, quatro, vinte e dois, oitenta e oito E a Botânico Brasil agora fez mais Lançou a nossa loção diabética Que é um produto também Cem por cento natural Pra você, meu amigo, minha amiga Que é diabético Você sabe Você tem problema de ressecamento de pele Tá aqui Um produto de alta tecnologia Pra te ajudar E muito no ressecamento da sua pele Liga Zero, oitocentos Sete, dois, quatro, vinte e dois, oitenta e oito Zero, oitocentos Sete, dois, quatro, dois, dois, oito, oito E adquira o seu glicoervas E tem presente CD novo do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro E o super lançamento do Marcelo Com as melhores dele Mas que bonito É isso aí Liga Brasil Zero, oitocentos Sete, dois, quatro, vinte e dois, oitenta e oito E nivele a sua glicose Estamos aguardando a sua ligação Está de volta para todo o Brasil O famoso L.A. Seca-barriga E eu vou dar uma olhada aqui no nosso painel É você? É, Teodoro Meu Deus É só o Seca-barriga pra dar jeito? Só o Seca-barriga pra dar jeito Então você aí de casa também ficou assustado assim como o Teodoro? Pois é, gente Eu perdi quase trinta quilos O meu tratamento foi intenso Foi durante muitos meses Porque eu tinha muitos quilos pra eliminar Você aí de casa que briga na balança É possível sim Como você aí de casa tá vendo Eu perdi quase trinta quilos com tratamento com a Pílula Seca-barriga Você aí de casa tem a comprovação de que resolve de fato Você vê toda a diferença na balança, Teodoro E também nas medidas Olha só Vocês podem perceber que a medida da cintura Vai ficando cada vez mais fina com a Pílula Seca-barriga Corre pro telefone Começa agora mesmo seu tratamento Eu conheço essa sua luta contra a balança Mas isso só vai mudar se você quiser Corre pro telefone Liga agora 0800-724-2288 Basta tomar duas cápsulas antes do almoço Duas cápsulas antes do jantar E ele vai fazer no seu organismo a lipase Que é limpar a gordura ruim do seu corpo Corre pro telefone Aproveita a promoção Pra todos Todo mundo que tá ligadinho aqui no programa do Teodoro Hoje tem promoção especial É ou não é, Teodoro? O CD do Teodoro e Sampaio com 22 sucessos E o do Marcelo Teodoro com todos os sucessos também Corre pro telefone Vamos perder peso e ganhar saúde com a Pílula Seca-barriga Dê adeus à gordura localizada com o kit da Pílula Seca-barriga Hoje, pagamento em seis vezes no cartão de crédito E entrega graças pra todo o Brasil Porque essa aqui, Teodoro, ó Nunca mais, é ou não é? Seca-barriga deu jeito no trem É isso mesmo 0800-724-2288 Ligue agora, Brasil! Eu vou cumprimentar o João Geraldo E aí, Teodoro! Vamos tirar essa máscara aqui Bom dia, Brasil! Esse Brasilzão sertanejo Esse Brasil que curte Teodoro e Sampaio e Botânico Brasil, né Teodoro? Sim! E máscara pra todo mundo Máscara pra todo mundo Essa linda máscara com assinatura Com autógrafo do Teodoro e Sampaio Pra quem adquirir qualquer produto da Botânico Brasil Hoje, tem duas opções Ou leva o CD ou leva as máscaras Gente, 0800-724-2288 Comprou, ganhou Uma máscara, uma lembrança do Teodoro e Sampaio Você vai usar a máscara autografada do Teodoro e Sampaio Botânico Brasil É isso aí, 0800-724-2288 E quando a saudade apertar, liga pra ela Mas fica em casa 0800-724-2288 Liga, Brasil! Você aí que não consegue nem subir numa escada Por causa das dores Do joelho, das pernas Olha, é muito fácil resolver esse problema Artiflex é um produto sensacional Botânico Brasil Exatamente, Teodoro Imagine você de casa Voltar a ter articulações fortes Flexíveis e inteiras Agora imagine você que sofre com dores pelas juntas Eliminar completamente essas dores É isso que o Artiflex da Botânico Brasil Faz por você de casa Que sofre com dores diariamente Seja ela artrite, artrose, bursite, tendinite Sofre com dores nas juntas, nas articulações Vamos restaurar suas articulações De uma forma saudável e 100% natural Basta você ligar e adquirir hoje O maior sucesso da Botânico Brasil Viu, Teodoro? E pra mim adquirir um desse aqui Qual o telefone? É muito simples, é muito fácil Basta você pegar o telefone e ligar agora No 0800-941-7009 Liga lá 0800-941-7009 Ligação gratuita A gente manda entregar na porta da sua residência Um tratamento que vai revolucionar a sua vida Eu tenho certeza Nada melhor do que a gente se movimentar sem dores E o frete é por nossa conta Exatamente, você ganha o frete A gente vai garantir pra você uma super promoção Pras 300 primeiras ligações Então não perde mais tempo Não passe mais dores Você tem que ligar agora no 0800-941-7009 E garantir promoção especial que o Teodoro vai te passar O CD do Teodoro e Sampaio com 22 sucessos E do Marcelo Teodoro com todos os seus sucessos também Corra já pro telefone Porque agora com o seu Arctic Flex Você vai com certeza conseguir sair correndo por aí Não é mesmo, Teodoro? Liga lá 0800-941-7009 Frete por nossa conta Pagamento facilitado em até 6 vezes sem juros Não perca tempo Vamos cuidar da nossa saúde Que é o nosso bem mais importante Ligue agora Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Manda um abração pro César Vieira Lá em Tapetininga Ele que também tem o programa Amigos do Teodoro e Sampaio O Baixagoia que a moda é muito boa Lá na Rádio Interativa Meu amigo Carvalo Veio Lá em Taraguá Ei Carvalo Veio Faz uma festa no rádio Eu quero mandar um alô pro Camilin 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 Cizinho botou o Teodoro e Sampaio no programa Obrigado Camilin Um abraço pra todo o povo Meu amigo Sérgio Padovani lá em Porã Da Terra de Peão Um grande abraço pra você Toda a sua família aí Tá legal? A Helene Scalon lá em Uberaba também Sempre tá curtindo o programa Ela tem um programa Tem um programa Tô por aí É no Youtube Ah, tá L e o Montanha Rapaz, o Montanha não conhecia Ele Tô parecendo o Bilad Tô parecendo o Bilad Tô parecendo o Barbosa Um abração pra eles lá Mas o programa não tá bom Eles querem fazer um programa com nós dois Vamos fazer? Hã? Vamos fazer Entrevista Eu gosto de uma entrevista Pra Deus? Eu sei Por isso que eu marquei já Aonde tiver entrevista E outra coisa que eu quero falar aqui no programa Eu gravei um comercial Que até vai Eu vou falar sobre ele Pra Casa da Lavoura Lá de Giparaná Então realmente ficou um comercial bonito Você quer gravar um comercial com o Teodoro Da sua empresa Basta ligar pro Marcelo Teodoro Viu? Fala o telefone que eu quero ligar pra você Vai dar o do escritório melhor, né? Do escritório Da Bárbara? Isso Então você anote aí 4332 332 6276 4332 6276 A gente produz um comercial pra empresa E com direito a um comercial aqui no programa Amigo do Teodoro Sampaio Eita! Quem que vai chorar agora? Mulher chorona Segura que a moda é boa Teodoro e Sampaio Amigos Eita! Mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita! Mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de amor Eita! Mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita! Mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chegamos ao final de mais um programa, amigos do Teodoro Sapa, amor Acabou, né? O tempo urge Acabou porque terminou, né? É, garoto Ó, vamos mandar um abraço rapidinho aqui pro pessoal lá da Rádio Norte FM de Londrina Em Londrina A diferença é você? O Jorge O Jorge, meu amigo Carlão, o Neto, a Jennifer, toda a equipe, eu estive lá Eu estive lá E o nosso programa é das 6h às 8h da manhã, todo domingo Abraço pra eles lá, viu? Alô Acabou o programa, vamos embora Abraço do Teodoro, abração do Sampaio, fiquem com Deus Até o próximo programa, se Deus quiser Ó, beijo da televisão, porque pessoalmente não estão podendo dar mesmo Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser Já são se eu ficar de fogo Não se preocupe com a despesa Aumenta o som da APD E toca um DVD E desce outra cerveja Depois das brigas, só recordações Fica em pedaços o meu coração Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil